Um homem morreu e outro ficou ferido num acidente na MGC 146 em Muzambinho, no sul de Minas. O condutor de uma carreta bitrem, carregada com etanol, perdeu o controle da direção e tombou. O motorista Fausto Carvalho da Silva, de 51 anos, ficou preso a ferragens e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Ele foi levado para a Santa Casa de Guaxupé, mas não resistiu. Olha como ficou aí a cabine no caminhão, hein? Macetou. O passageiro e primo do caminhoneiro, Leandro Leite de Carvalho, de 28 anos, foi arremessado para fora do veículo. O rapaz também foi levado para a Santa Casa, mas o hospital não informou o estado de saúde dele. Houve vazamento de combustível na pista e a polícia florestal foi chamada para analisar os danos. Os dois sentidos da rodovia ficaram interditados para a retirada da carreta. O tráfego já flui normalmente.